Olha, acaba de chegar uma informação pra mim, que o Manuel Soares teve a casa invadida, lutou com os bandidos, ele que apresentava ao lado da Patrícia Poeta, programa Encontro, tá aí a imagem do momento que a casa dele foi invadida e ele luta com os bandidos. Conta pra mim como que isso aconteceu, Felipe Garrafa. A informação chegou agora há pouco, foi esse assalto aconteceu na noite de ontem. Ontem à noite aconteceu esse assalto, ele estava com pelo menos os quatro filhos, ele tem seis, quatro filhos estavam na casa, pode ver que um bandido chega a render o filho, que fica deitado no chão, então ele é rendido, começa a gritaria, um funcionário do Manuel Soares também estava na casa, também é feito como refém, e ele vai chegar ali e vai descer as escadas, e aí sim continua o assalto. Esse bandido aí tinha um outro comparsa que estava do lado de fora da residência, eles abordaram uma funcionária do Manuel Soares, foi quando cada um pouco a pouco foi feito refém, e aí o Manuel Soares, não mostra na imagem, mas ele sai da casa e chega a bater no bandido. E mesmo com essa pancada aí que o bandido toma, ele é resgatado, é chamado de uma viatura do corpo de bombeiros, e ele é preso, este bandido foi capturado. Agora a polícia está tentando investigar qual quadrilha que ele participava, se tem outros bandidos também envolvidos, mas este aí, apesar de ter tomado uma surra, também foi preso e ninguém ficou ferido de vítima ali, o Manuel Soares e também a família, Lucas. Olha, uma informação importante de última hora, aconteceu nesta noite, teve a casa invadida, o jornalista Manuel Soares, e lutou com os bandidos. A informação que ele não saiu ferido, nenhum dos filhos dele, você falou quatro, estavam em casa, nenhum saiu ferido também, né Garrafa? Nenhum saiu ferido, inclusive tem uma nota aqui que ele divulgou há menos de uma hora aqui nas redes sociais, foi agora em há pouco, disse que tanto o apresentador quanto a família encontram sem segurança e bem, que na noite de ontem foi alvo de uma tentativa de assalto em casa, o assaltante foi detido, o Manuel ressalta que não incentiva reações a assaltos e que diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger os familiares. É isso, a imagem não mostra, mas ele chega a brigar e bate no bandido, então o bandido levou uma surra e logo na sequência foi imobilizado pelo Manuel Soares e aí sim foi preso logo na sequência, esse caso ontem à noite aqui na Zona Sul de São Paulo, Lucas. É importante dizer isso, porque deu certo para ele, mas a gente não recomenda hipótese nenhuma reação, mas olha, o bandido coloca todo mundo deitado, coloca no chão, cara para o chão, ameaça, é um negócio impressionante o que a família passa dentro da própria casa. É informação de momento, o jornalista Manuel Soares teve a casa invadida, lutou com o bandido. Onde que fica a casa, Garrafa? A gente sabe que é aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, já se falaram aqui em dois bairros, mas a gente ainda não tem a confirmação, mas tem a certeza que é na Zona Sul aqui da capital. O caso foi registrado no 89DP, deverá ser investigado pelo 34 aqui da região da Vila Sônia, então a gente só recebeu aqui a confirmação desse assalto, a imagem da câmera de segurança e de que o caso foi registrado na delegacia de plantão do 89, portal do Morumbi, e deverá ser investigado pelo 34DP, Lucas. A gente já vem com novas informações sobre esse caso aqui no Brasil Urgente.